Esse é o segredo da vida, vaca não dá leite, você tem que tirar, se você não tirar não tem leite, cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite, se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham, o estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade.